Salve rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo e o gol finalmente saiu, o gol do Rony de bicicleta saiu, você não tava prestando atenção, mas saiu, olha só, vamos ver aqui o gol de bike do Rony, será que isso é uma premonição? Ó, jogo no Morumbi, a tarde, olha só, de fora da área rapaziada, de fora da área, um golaço do Rony de bicicleta contra o São Paulo no Morumbi, é, vai ter, né, teremos pelo menos mais dois jogos contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, batida de falta do Scarpa e o gol do Rony, será que vai? Será que sai o gol dele? Olha só, mais uma vez, ó, batida do Scarpa e a bicicleta da meia lua, rapaziada, olha só, eu espero que a família do Rony tenha entendido o recado e que ontem, que foi aniversário dele, ele tenha sido presenteado com uma Calloy Cross, com uma, não sei mais nome de bicicleta, só conheço a Calloy, marca de bicicleta, né, no caso, só conheço a Calloy, mas eu espero que ele tenha ganhado, espero que ele tenha finalmente recebido a sua bike, porque ele tava pedindo, né, pra quem assiste jogos do Palmeiras sabe, né, então, pesquisando aí essas bicicletas do Rony, eu achei essa aqui também, mano, essa aqui é sensacional, olha como ele é xarope, mano, olha o que ele fez, se liga, deixa eu voltar aqui, a qualidade tá meio ruim, mas olha lá, mano, ele deu uma bicicleta, é a primeira bicicleta com estrelinha da história, olha isso, mano, pra você quebrar o braço fazendo isso, é facinho, é facinho, ele é completamente louco e ontem ele tentou mais duas, ontem ele tentou mais duas, né, ele teve dois gols de cabeça perdido e mais duas tentativas de bicicleta, eu não sei se vocês notaram, e eu não sei se também é só em relação ao Rony, né, mas teve uma hora que a câmera filmou a Bel e ele dava tiririca, né, não sei se era com o time em si, ou com os gols perdidos, ou com essas tentativas de gols mirabolantes aí do Rony, mas rapaziada, deixando as brincadeiras de lado, agora vamos falar sério, eu já falei aqui várias vezes, inclusive o pessoal pega no meu pé quando eu falo isso, mas eu acho que é verdade, o Rony é o melhor atacante que a gente tem, e quando ele não joga, a gente sente falta dele, porque, acredite ou não, ele é importante e ele faz as movimentações mais certas dentre todos os atacantes disponíveis que a gente tem, não à toa ele recebe todas as oportunidades, o problema é que ele não guarda, mas você pode ver, quando o Rony está em campo, o Palmeiras cria pelo menos, pelo menos, duas a três chances claras de gol, o problema é que muitas vezes ele não faz, então o problema do Rony está na finalização, e eu acho que está também num ponto em que eu, às vezes ele, ele acha que ele joga mais do que simplesmente joga, né, o Abel já falou isso, o Rony é um nota sete, e quando ele se convencer disso, ele vai ser melhor, então ele fica inventando essas bicicletas, esses gols de peixinho, isso aí já está ficando realmente chato, porque parece até uma desplicência na cara do gol, né, de querer fazer gol bonito, sendo que nem o gol fácil, muitas vezes ele tem a capacidade de fazer, mas enfim, voltando à discussão principal, eu acho que o Rony é sim o melhor atacante que a gente tem, porque é o cara que melhor se encaixa no esquema do time, tanto para pressionar, quanto para criar essas oportunidades, mas mesmo assim, mesmo sabendo que ele é o melhor, eu acho que o Abel poderia sim dar uma sequência para o Navarro, o Navarro também perde seus gols, ontem ele perdeu um gol que era fácil, estava dentro da pequena área, era só escorar a bola, ele deu um biquinho, e jogou por cima do gol, então o Navarro sim perde as oportunidades, mas cara, eu acho que esse desgaste do Rony está muito grande, eu sei que tem torcedor que gosta, eu sei que tem torcedor que defende a importância do Rony, e eu não estou aqui para dizer que ele não é importante, ele é sim, eu reconheço isso também, e acabei de dizer que na minha opinião ele é o melhor atacante que a gente tem, mas cara, grande parte da torcida, eu acho que a maioria, vendo o Twitter, vendo o Instagram, vendo aí comentários no YouTube de outras lives também, grande parte da torcida já está meio de saco cheio com essa história, e o Navarro ontem entrou bem, a única chance que ele teve ele perdeu, e ele é um cara que perde gols também, já falei sobre isso, mas ele participou bem do jogo pelo menos, o pouco que ele entrou ali, ele conseguiu da sequência duas jogadas, o Rony não tem o problema só de perder gol, ele tem o problema de que quando a bola cai no pé dele, ele toma sempre as piores decisões, muitas vezes ele estraga o nosso ataque, então o que vem acontecendo com o Palmeiras nos últimos jogos, é algo que já vem acontecendo desde a temporada passada, o Palmeiras é um time que não mata jogo, o Palmeiras é um time que se complica em jogos fáceis, justamente pela ineficiência do seu ataque, muitas vezes a gente faz 1x0, depois já de perder muitos gols, a gente consegue fazer o 1x0, não mata a partida, e lá atrás a gente tem sofrido gols de transições, que são bem complicados, eu acho que no jogo contra o Fluminense, a grande responsabilidade foi do Jorge, e nesse jogo a gente estava fazendo uma jogada, nesse jogo contra o Juazeirense, a gente estava fazendo uma jogada ensaiada, o cruzamento saiu errado, e aí eu não coloco a culpa no Jorge, eu acho que foi um erro do sistema como um todo, o Palmeiras estava muito adiantado, e não conseguiu parar a jogada, até tentou, né, diferente do jogo contra o Fluminense, até teve uma tentativa de falta, mas que não foi possível, então a gente tem sofrido gols nessa transição, onde a bola é nossa, onde a gente está vencendo, onde a gente está atacando, e a gente consegue sofrer gol lá atrás. A nossa defesa geralmente, ela falha pouco, ela concede poucos gols, mas ultimamente ela tem concedido até que bastante gols, tanto que eu acho que faz tempo que o Palmeiras não passa um jogo aí com baliza zero. Se eu não me engano, o último foi contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Então assim, cara, se a gente está com alguns problemas na defesa, o nosso ataque não pode continuar falhando tanto, porque as chances que a gente perde são claras, são visíveis. Então mesmo com times menores, a gente está se complicando, imagina quando pegar os maiores. Então por conta disso, eu acho que seria um momento ideal para o Abel dar uma oportunidade para o Navarro, mas não é uma oportunidade de jogar um jogo e tirar. Dá pelo menos uma sequência de 3 a 5 jogos para a gente entender se ele pode contribuir. Eu não sei se vai mudar muito ou não, mas eu acho que é o momento. Quero saber muito a sua opinião sobre isso. O que você acha? O Navarro merece oportunidade ou a gente tem que deixar o Rony mesmo. Deixa aí nos comentários, beleza? Tamo junto rapaziada, um abraço e valeu!